Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Dois homens foram presos pela Brigada Militar de TAPES na tarde do domingo na localidade do Sítio de Ferreiras, no interior do município. Conforme informações, os dois indivíduos que possuem antecedentes criminais, com idades de 31 e 29 anos, são acusados de roubar uma residência. Junto com os dois homens, o menor de idade de 16 anos também foi detido. Os três acusados invadiram a residência de um homem de 54 anos, todos usando facas e subtraindo os pertences da vítima. Felizmente, o homem não ficou ferido. O veículo usado pelos criminosos foi recolhido pela polícia. O menor entrega aos responsáveis e os dois indivíduos encaminhados ao sistema prisional de Camacuã, onde aguardam vaga, já que atualmente o presídio permanece interditado.